Grande galera, magno com vocês, é um prazer tê-los aqui em mais um vídeo do canal E sim pessoal, estou de volta em mais um vídeo E eu estou aqui dentro das cavernas perigosas Porque no vídeo passado eu estava explicando para vocês uma técnica muito legal Para vocês poderem pegar cogumelo no inverno Vocês se lembram que os cogumelos não nascem no inverno, mas aqui dentro das cavernas eles nascem Porque não tem aquela capa de neve que faz com que eles não consigam nascer Então é uma boa estratégia você pegar e colocar aí alguns cogumelos Fazer plantação de cogumelo aqui dentro das cavernas Porque mesmo no inverno você vai poder pegar cogumelo E aí fica bem mais tranquilo, por exemplo, a Word de plantão Coloca um cogumelo e três gelos dentro do crock pot Faz um ratatouille e aí você consegue ter muito, muito, muito cogumelo Que é uma coisa muito boa Eu vou pegar uns cogumelos aqui Porque eu estou querendo aproveitar para poder recuperar um pouco da minha sanidade O cogumelo azul cozido, ele recupera a sanidade Mas eu vou sair dessa caverna, apesar de que eu vou precisar voltar aqui depois Que eu preciso de um pouco de aranha Porque nós vamos aprender a matar a abelha rainha Num esquema muito legal Que o muscle up e o pão melão me ensinaram Pão melão e muscle up sensacionais Mas isso vai ser para um próximo vídeo Ai, mas eu sei morcega aqui De qualquer forma, pessoal Antes da gente começar esse vídeo Eu queria só falar para vocês que eu estou ao vivo agora Lá na plataforma roxinha É isso mesmo, lá na Twitch Se você ainda não for lá Ou se você já foi Dá uma passadinha lá Vem dar um alô para mim O endereço está logo aqui do lado E eu vou ter o maior prazer de recebê-los E também dar um oi para vocês Se você tiver alguma dúvida Quiser jogar com a gente A gente joga todo dia com o pessoal Então fiquem à vontade Para poder tirar dúvidas E também jogar com a gente Quando vocês quiserem, tá bom? Eu espero vocês lá, hein? Mas... Uh... Nossa, peraí Olha quem está aqui, cara Encontramos o Mactusk Então eu vou aproveitar E esse vídeo vai ser, então De como matar o seu Mactusk Para você que está querendo uma boina Ou para você que está querendo um dente Para fazer aquele walking game Para você que está começando agora E não tem ideia Magno, que diabo é o Mactusk? É o seguinte Está vendo essa casinha que eu achei aqui? Esse iglu aqui Isso aqui, no inverno É o local de habitat Dessa criatura que é chamada de Mactusk Ela é uma espécie de uma morsa Que quando ele morre Ele tem, se eu não me engano 25% de chance de dropar a boina E 50% de chance de dropar um dente A boina é muito boa Porque ela te aquece durante o inverno E também te dá 6.6 de sanidade por minuto Já o dente Ele é muito bom Porque ele faz walking game Que é um bastãozinho Um cajadinho Nossa, tem duas? Tem dois, meu Deus Ele é um cajadinho Que você consegue andar mais rápido Então eu vou mostrar para vocês Ela pode ser um pouquinho complicada Mas eu vou explicar uma estratégia Uma técnica Para vocês poderem matar o seu Mactusk E não ter aí Tanto problema, digamos assim Com essa criatura muito chata A primeira técnica É procurar para ver se tem alguma criatura em volta A técnica mais fácil que tem Alguma criatura Tem alguma aranha em volta Alguma coisa assim Então se tiver alguma aranha Alguma criatura que acaba Digamos Enfrentando o Mactusk para você É bom você levar ele mais ou menos perto Dessa criatura Que ele vai tentar atacar esse bicho Ó, tá vendo? Igual, tá vendo aqui, ó O Tall Bird Ele ataca o Tall Bird, ó E o Tall Bird vai para cima dele E isso vai fazer com que você consiga Eventualmente Pegar aí um dente de graça Enquanto ele está lutando com o Tall Bird ali Eu poderia ir lá e bater nele E... Ah, ele vai atacar o bichinho Eu não gosto que ele ataque esse bichinho Eu fico com dó dele, véi E aí você poderia eventualmente Correr até lá e pegar Os drops, né Do... 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 Do Mactusk propriamente dito Tá vendo, ó Ele está focando o bicho, ó Eu posso correr aqui atrás dele agora E bater nele Tá vendo? Dou o Ctrl F nele Bato nele Enquanto o cachorro está ocupado com outra coisa Eu venho aqui E bato na morse Olha a sorte que eu dei Peguei todos os drops dele A boina tudo Só que eu não vou usar a boina Porque eu quero mostrar para vocês Como que faz para poder Matar o bicho Quer dizer, para passar o inverno Sem boina, sem nada Falei que eu ia passar sem roupinha Então eu vou passar sem roupinha Mas eu vou aproveitar aqui O bicho está pistola Mas o cachorro dele está longe agora Correndo atrás do bichinho Então essa morcinha aqui Não tem nada que ela possa fazer A morcinha também tem um padrão Parecido com o do Mactusk Eu vou mostrar para vocês Qual que é esse padrão também interessante Que é Ela vai até um determinado range E ela para de andar Aí você consegue Bater nela e matar ela E matá-la, né De qualquer forma Tem uma galera que sempre A gente fala assim Mag, não mata a morcinha A pequenininha se você matar Demora mais tempo Para o Mactusk voltar Pessoal, isso no Don't Start Together É um mito, tá Não é bem assim Porque o que acontece? Eu fiz um teste Eu também achava que isso funcionava Que funcionava dessa forma E aí eu resolvi fazer um teste E aí o que eu fiz? Eu peguei Então E eu Simplesmente Matei Explorei duas casas Matei tudo numa casinha E matei só o Mactusk na outra E aí o que aconteceu? O Mactusk O Mactusk voltou No mesmo período Nas duas casinhas Então não se preocupe Em matar A sua morsa Ou pequenininha Ou grande e tal Que tá tudo 100% tranquilo Tá? Mas então eu vou explicar pra vocês A técnica de como matar Se você não tiver um bicho em volta Fala Mag, mas então não tem um bicho em volta Não consegui achar uma criatura Que puder chamar a atenção dos cachorros Como que eu vou fazer? Vou explicar pra vocês primeiro Qual que é a tática do Mactusk Ele tem dois ranges diferentes Em relação à casa dele Então é um determinado range Que ele vai te perseguir E ele vai te atacar E depois que acaba esse range Ele vai continuar a te perseguir Mas ele não te ataca mais Tá? A ideia que você tem que fazer É no caso Provocar o Mactusk Pra ele chegar perto de você aqui Pra ele poder te ver Aqui E o que você quer fazer É separar o pai do filhote Dessa forma que eu vou fazer aqui O filhote corre pra um lado O pai corre pro outro O filhote vai levar os cães com ele E o pai vai correr Só de você Ele chega nesse range Ele começa a voltar andando E ele não faz nada É só você apertar F Que ele não vai reagir Ele não vai te atacar E ele simplesmente morre E eu peguei outra boina E outro dente Pra vocês verem Que eu tô realmente com muita sorte Caraca, outra boina e outro dente Mas vamos lá então Naquele terceiro Mactusk Eu dei sorte que meu mapa Teve um triple Mactusk aqui Né? Então eu vou lá no terceiro E vocês tão vendo Que eu tô sem armadura Sem nada, né? Pra poder mostrar pra vocês mesmo Como que é o esquema Porque o terceiro Eu acho que ele tá com o cão ainda E também a morcinha E eu vou poder explicar A técnica novamente Pra vocês De uma forma melhor Cadê o outro Mactusk, velho? Cadê aquele bicho? Tá pra cá? Ué? Aí tá pra cá Ele já entrou pra dentro da casa? Já entrou pra dentro da casa Hum... Não sei se era o melhor momento De eu enfrentá-lo agora Dá pra fazer isso Mas é mais perigoso Eu tô de Wendy Só que eu não vou usar armadura Ah, mas você não pode fazer armadura? Posso Mas eu não quero Porque eu quero justamente te mostrar Como se eu fosse completamente Iniciante no jogo mesmo Tá? Então eu não quero usar artimanhas Digamos assim Pra poder facilitar a minha vida Então eu não vou usar Abigail Mas no caso Se você tiver de Wendy Jogando o seu jogo Pode usar o Wendy, tá? A Abigail, no caso Pra poder te ajudar Você pode também No caso levar armadura Fazer lança, né? Tô matando ele de machado também Sei que a galera vai tá falando Mags tá matando o cara de machado Eu tô fazendo isso de propósito Pra poder justamente mostrar pra vocês também Que não precisa Preocupar tanto com ele Se você tiver com uma armadura Uma lança E principalmente com a Abigail Do seu lado Você não tem absolutamente Nada com o que se preocupar Certo? E é por isso também Que eu não tô usando O... A boina Porque a boina também Ela é muito boa E ela faz com que você ganhe A... Você pegue calor E eu falei pra vocês Que eu ia passar o inverno Somente com a pedrinha termal Pra mostrar pra vocês Que a pedrinha termal Consegue manter você aquecido No inverno Sem maiores problemas Tipo... Suave, suave Su-su Tá? Então a pedrinha termal Ela é muito boa Você consegue fazer Bom uso dela Deixa eu já deixar Uma fogueira pronta aqui Ó Aí eu clico com o botão direito E eles saem E pra vocês que estão Querendo saber Informações sobre mods Que eu tô usando Eu uso um mod Aqui na superfície Que é chamado Eu não sei se eu falei isso Mas se eu não falei Eu vou falar de novo Ele é chamado Snow Tile Disabler É esse aqui ó Tá? Esse mod aqui ó Snow Tile Disabler O que que ele faz? Ele tira a capa de neve Que tem no inverno E por que que é bom Você tirar essa capa de neve? Porque se você tirar Essa capa de neve Você vai lagar menos Tá? Seu computador laga menos Durante o inverno E isso é muito bom Pra você poder E não fica também Dificultando você Pra poder fazer Estruturas no chão Porque não dá pra ver O chão direito Tem toda aquela confusão E tal Então o Snow Tile Disabler É muito bom por causa disso Porque ele vai te permitir Fazer essa paradinha Bonitinha Como vocês estão vendo aqui Um outro mod que eu uso também É o Geometric Placement Que é Deixa eu escrever pra vocês aqui ó É esse aqui ó Esse mod Ele vai fazer com que Tem essa grade Que vocês estão vendo aqui E vocês podem Colocar mais simétrico As coisas Ele tem o botão Que é o B Esse aqui ó E ele permite você Ligar e desligar Mudar o tipo da grade Que você quer Passar pra azul E tal Tá vendo o formato Da grade E tal Então ele tem Algumas configurações Pra você poder mudar O seu Geometric Placement Então também é um mod Muito recomendado Pra você que tem aí Problemas com as coisas Meio tortas Do Doce Tire O Geometric Placement Vai te ajudar bastante Em relação a isso Deixa eu só Aquecer isso aqui bastante Que vai chegar o dia Pra gente poder enfrentar O McTusk E eu não quero Chegar lá com E isso aqui é uma outra coisa Também que eu recomendo Bastante pra vocês fazerem Por exemplo Escutou o cachorro Que tá chegando Durante o inverno Já liga a fogueira No começo do aviso Por quê? Porque você quer Aqueça a sua pedra O máximo possível Pra quando chegar o cachorro Você ter a pedra Muito quentinha E dar tempo De você correr Durante um bom tempo O maior problema Que o pessoal fica Com frio no meio do cachorro É que o que você faz Ao que você tá escutando O cachorro Você não faz nada Você não faz fogueira Não faz nada Aí quando o cachorro vem Sua pedra tá gelada Você morre Então eu esquento ela antes Já é uma preparação Pré Então é uma preparação Pra quando chegar o bicho Eu já tá com todas as coisas Que eu preciso Pra não ter problema Então vamos lá agora Matar a morsa Do jeito mais Digamos Hardcore que tem Que é o seguinte Como eu falei pra vocês Ela me persegue Até um determinado momento Um determinado lugar Ela vai me dar dano Ela vai me atacar Com a zarabatana De longe Cuidado Então eu tenho que chegar Perto dela Pra não usar a zarabatana Em mim E num determinado momento Ela vai só andar E não vai me atacar Num determinado instante Quando eu vejo que Tá um lugar mais ou menos bom Ó O que eu vou fazer É o seguinte Eu espero ela voltar um pouco Porque eu não gosto muito De deixar ela muito perto Aqui De mim Na hora de fazer isso Mas quando ela voltar Um determinado momento Ó Eu parto pra cima dela E eu tento afastar A morcinha do pai Tá vendo E eu não deixo O pai ficar muito longe De mim Pra ele não poder Me atacar Certo Aqui ó Eu simplesmente Bato nele Se você tá vendo Que o cachorro Tá atrás de você ainda Te dando trabalho Corre Tá O cachorro também Dando trabalho Não gostei disso aqui Ficou meio ruim Eu corro E deixo o cachorro voltar Ou posso matar o cachorro Aqui agora também Tá Mas eu tô fingindo Que eu sou noob Não sei jogar Então o que eu vou fazer Eu vou tancar o cachorro Ó Nem vou caitar o cachorro Ó Vou tancar aí Ai eu não sei caitar Magnum Beleza Não tem problema Mata um cachorro já Beleza Então agora eu vou lá de novo E vou resolver o problema Outra vez Venho aqui A morsa vem pra cima de mim Tá outra morcinha ali Eu corro pra cima dela E eu quero separar os dois Ó O pai e o filhote Eu fiquei um pouco longe da morsa Que não é bom Que pode ser que ele me ataque Mas ainda eu tô numa distância boa Vou correr do pai Aqui ó Assim Ai Ele tá me atacando Porque eu fiquei longe dele Tá vendo E ele chegou no range Tá vendo que ele não me acerta E aí quando ele foi me atacar Não deu certo pra ele Tá E é isso Tá vendo E aí ele fica pacífico É só você bater nele De boa Só desviar do cachorro aqui E tal E pronto Matei Mais um McTusk Dessa forma Então Vocês viram que mesmo Dando um pouco errado Que eu acabei ficando um pouco longe dele Eu tava de Wendy Sem armadura Sem lança Sem Abigail E mesmo assim Deu pra matar ele tranquilo Isso que eu já tinha tancado Um cachorro antes Né E dá pra você matar Então o McTusk Muito tranquilo Com essas estratégias Então Recapitulando as estratégias Ou você faz o McTusk Correr atrás de um bicho Pro que os cachorros Vão atrás do bicho E você corre atrás dele Espera ele chegar no range dele Que ele vai voltar Andando E você só bate nele Só clicar F E bater nele Ou você corre pro meio Da morsa pequena E da morsa grande Faz elas separarem E aí corre atrás do McTusk Normalmente a morsinha Vai ficar com um cachorro Você pode tancar o outro cachorrinho Matou ele Você vai atrás da morsa E bate nela Tranquilamente Se eu tiver germadura Eu não teria perdido Nem 20% da vida E nós matamos aqui Três morsas diferentes Pra vocês poderem ver Como é muito tranquilo Enfrentar o McTusk No seu mapa E aí eu espero que tenha ajudado vocês bastante Mas eu não quero terminar esse vídeo aqui ainda Eu quero fazer mais um pouquinho de vídeo Que ainda tá muito pouco tempo E agora eu já vou começar Então aproveitar Que a gente tá nesse período Pra começar a preparação Em relação ao Deixa eu só ver o que eu tô Cara, que eu tô totalmente perdido Em relação ao McQueen Porque eu tô querendo ver Se eu consigo matar a McQueen Ainda nesse inverno Já que eu já peguei tudo aqui Bonitinho que eu queria Eu vou voltar pra minha casinha Pra poder fazer também O meu O meu walking cane Pra poder mostrar pra vocês O cajadinho O tanto que ele é bom E o tanto que ele é roubado E não vou usar a boina Não vou usar a boina Pra mostrar pra vocês aí Que eu vivi só com a pedrinha Pra galera que fala assim Magnum Você não Você falou que Dava pra viver só com a pedra Mas você usou a boina, né? Aí você tava Protegido Então eu vou aproveitar E não vou usar a boina Pra justamente mostrar pra vocês O tanto realmente Que é roubado Essa questão da pedrinha O tanto que você não precisa Ficar preocupado Em fazer mais coisa Também Já que eu tô aqui de bobeira Tá vendo? Olha os ambientes verdes claros Olha isso aqui, cara Os verdinhos Né? São muito bons Olha o tanto de comida Que tem Nesses locais aqui Verdinho claros, velho Tá? Então perde laguinho Sempre tem um monte de berry Sempre tem cenourinha Você que tá aí passando fome Um momento É você correr Pra esses lugares verdinhos aqui Esses lugares clarinhos Que sempre tem uma comida lá, velho É impressionante Não dá pra Deixar esses lugares E explorar Porque Muito bom Pra arrumar comida E tem muita flor Também Pra sanidade Tudo mais É uma coisa maravilhosa Eu vou aproveitar também E vou fazer mais uma propaganda Do negócio Que eu faço aqui sempre Eu não sou um cara De usar muito a boina Aí eu falo assim Mas Magno Como não? A boina é muito boa E tal Ela é muito boa Muito legal Realmente Um ótimo item Pra Tanto quem tá iniciando Quanto pra quem é mais avançado Mas eu prefiro dormir A boina recupera 6.6 de sanidade Por minuto Já a tenda Do Don't Start Together Recupera 60 de sanidade Por minuto É 1 de sanidade Por segundo Então eu sempre durmo Eu sempre durmo Porque a velocidade Que você vai recuperar Olha o meu corpo A velocidade Que você vai recuperar A vida E sanidade Dormindo É muito grande A custo somente De fome Então como eu tenho Muita comida Tá no inverno Eu tenho muito gelo Pra poder fazer almôndega Pra poder fazer um monte De coisa Eu vou dar uma dormida Porque além de recuperar Minha vida Que eu perdi Lutando contra os McTusks E o cachorro também Eu vou aproveitar E recuperar minha sanidade Muito, muito rápido Olha a velocidade Que eu fiz aqui sobe E na verdade Não tá subindo mais rápido Porque eu acho Que interfere um pouco Pelo fato de estar de noite Acho que a noite Ainda interfere Nisso aqui um pouquinho Mas se fosse na penumbra Eu acho que eu teria Ganho mais A verdade é que eu não sei Se a noite a penumbra Tem debuffs diferentes Eu sei que a noite Dá menos 5 de sanidade Por minuto Menos 5 E a boa ainda Dá mais 6.6 Então a boa Mesmo durante a noite Você ganha sanidade Mas eu não sei Se a penumbra O debuff de sanidade Da penumbra é menor Ou se é 5 também É menos 5 no caso Aí eu preciso checar isso Que agora eu não tenho Essa informação Eu tenho certeza Que alguém aí Nos comentários Vai acabar falando Se é realmente 5 Ou se não é Mas olha só Minha sanidade como vai Ela tá agora Já 150 e tantos Já tô quase Com a sanidade completa Já estou com a vida completa Então eu gosto muito De dormir Pra resolver Todos esses meus problemas Tô com um pouquinho Aqui de fome Vou comer uma sonorinha Só pra dar uma Uma tunada E olha o meu gelo Como ele vem Vou aproveitar aqui E vou usar o meu gelo Pra fazer uma amôndega Eu tenho carne Eu tenho gelo Pra caramba Cara Eu não passo fome Nesse inverno Tá suave demais Tá muito tranquilo Muita comida Muita comida Vou encher a cara De almôndegas É isso mesmo Vou pegar aqui minha amôndega Safe Aqui também Fazer mais uma amôndegazinha Muito bem E aí Para o próximo episódio Eu já vou estar praticamente Com tudo pronto Vou fazer o cistern aqui também Mas eu não quero usar Muito o cistern Pra também Não utilizar As coisas da Wend Porque assim A série não é bem da Wend A série é de iniciantes Então às vezes você tá de De Maxwell Ou de Bortox Você não tem o cistern E aí como é que você recupera A sanidade Você vai recuperar a sanidade Dormindo Que é o que eu sempre faço Que é muito bom Mas eu já tô praticamente Tudo cheio Sanidade Fome Tudo bonitinho E agora eu estou pronto Para o próximo episódio Pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Por favor dê o seu like Grande abraço A gente se vê no próximo vídeo Passa lá na live Pra gente poder conversar Tá bom Até a live E o próximo vídeo Um abraço pessoal